Olá, você tem um amigão que está falhando muito nas relações, você quer melhorar essa condição, aí você opta por medicamentos, muitas das vezes medicamentos que não sabemos exatamente qual a composição química dele. As dicas é alimentação, se você tem uma alimentação concentrada em óxido nítrico, você vai ter um amigão que tem uma suspensão boa, tem uma angulação boa e uma potência, ainda que dura na relação, que é o mais desejado por maioria das mulheres, um homem que tem uma durabilidade boa e que tem um amigão duro também, é isso que importa. Então se você quer uma movimentação adequada, dureza, firmeza, tempo e qualidade, você melhora a sua alimentação, é o mais indicado e é o que menos risco você come. Mas que tipo de alimentação? Vida saudável no geral, mas o que você pode colocar aí na sua alimentação para melhorar esses pontos que eu te falei? Angulação, níveis de potência e tempo. É só você acrescentar melancia na sua alimentação, alho na sua alimentação e consequentemente você também vai optar por alguns outros que eu vou falar nesse vídeo. Mas vamos falar em especial da melancia que é altamente poderosa para homens que tem o amigão molenga. Quando você consome a melancia, você vai levar muito o fluxo de sangue para o seu amigão e é o fluxo de sangue dentro do seu amigão que faz ele levantar ou faz ele ser potente ou não. Então quanto mais sangue, mais potente. Mais níveis de ângulos altos. Isso aí você não pode esquecer, eu sempre friso isso aqui no canal. E o óxido no seu organismo é que faz a dilatação desses compartimentos das veias para a transição deste fluxo sanguíneo. Porque não adianta ter muito fluxo, porém as suas veias estão entupidas de gordura. Ou tem uma certa camada de gordura que dificulta essa passagem de sangue. No caso, o óxido nítrico vai disparar um gás dentro dessas veias fazendo com que elas dilatem, que elas aumente o tamanho. Assim você terá um fluxo maior sanguíneo que vai chegar no seu amigão. E como que você faz isso? A melancia tem uma parte branca. Eu sempre falo, pega essa parte branca. Porque é ela que tem uma maior concentração de óxido nítrico. Pegou essa parte, você coloca na sua língua antes de engolir. Você vai e mastiga, mas deixa ela ali para alguns segundos. Que é na superfície da sua língua que ela faz a conversão. Tá? Que ela transforma em óxido para dentro do seu organismo. Então, segura ali um pouquinho e engole. Pega outro pedacinho, mastiga, mastiga, dá uma enroladinha em cima da língua e engole. Tenha esse hábito. Olha o alho agora. O alho, ele é muito especial, muito específico para que o seu amigão fique cheio de fluxo. Por que que tem que ficar cheio? Dentro do amigão vem as vias, passa por dentro do amigão e sai. Certo? Então, tem que ter uma chegada. E quando você está dentro da relação, essa chegada tem que estar armazenada. Então, quanto mais fluxo tem, mais essas veias vão inchar e apertar, comprimir as vias de saída. E esse período que está armazenado é o período que ele fica firme. A partir do momento que essa saída de fluxo começa, ele vai ficar mole de novo. Então, por isso que o alho é importante. O alho faz essa chegada ser muito alta. Ele enche o suficiente, comprime as vias de saída do fluxo e você consegue ficar com o amigão firme por mais tempo. E é por isso que o alho é importante. Porém, nem tudo são flores. O consumo do alho deve ser feito cru. Você não pode aquecer e você não pode fritar. Então, você deve ralar, engolir o inteiro, dar seu jeito. Ele deve ser consumido cru, porque os nutrientes dele precisam estar ativos quando chega no teu organismo. Então, somente cru que você vai conseguir esse efeito. Então, não adianta você consumir muito o alho se você consome frito. Não está resolvendo de nada, tá bom? Então, é a melancia mais demorada na língua, é o alho cru. E também tem uma outra dica muito boa pra você. Se você tem quiabo em casa, quiabo é um elemento que faz maciez na pele do seu amigão. Se você vai comer a melancia, se você vai comer o alho, ele vai levantar mais. Ele vai querer esticar um pouco mais pra frente, concorda? E essa pele, se ela não tiver elasticidade, mesmo que ele queira esticar, essa pele não vai deixar. Então, ele não vai exceder o que ele já é de costume. Então, por isso que se você tiver um quiabo em casa, ou você compra o quiabo na sua compra aí do mês, você maceta o quiabo com um pouco de água, pega um 5 quiabo e maceta ele na água, macetando mesmo, pode macetar com algum... Pode macetar com algum... Aqui fala soquete, aí eu não sei o que vocês usam, mas maceta, pode ser com a mão mesmo. Aí vai ficar uma baba. Aí você vai pegar essa baba, coar ela, pôr no recipiente. E essa baba você vai aplicar no seu amigão, espalha, faz isso antes de dormir, umas 3 noites. Porque essa pele vai ficar mais macia. Então, a hora que o resultado do alho com a melancia chegar, essa pele vai estar preparada. Então, quando ele quiser esticar, essa pele vai esticar junto. Porque se a pele não esticar, o amigão não vai pra frente. Ele vai doer, vai incomodar. Então, você precisa deixar essa pele também preparada. Essa é uma dica, gente, infalível. É super natural, não te prejudica. É consumir a melancia e o alho, da forma que eu expliquei. E fazer sempre uma manipulação no seu amigão aí com aquela baba do quiabo. Pra deixar essa pele bem macia e flexível. A hora que o amigão quiser esticar lá longe, ela vai esticar o tanto que for necessário. Com isso, você vai ter um amigão de qualidade. E outra, essa baba, além de deixar essa pele mais elástica, ela deixa ela mais homogênea. Ou se você tem uma manchinha, alguma coisa, ela deixa ela harmonizada. Ele fica aparentemente mais bonito, aparentemente mais longo, mais venoso. Porque ele vai ficar bem cheio, firme, angulação boa. E tudo que você precisa para que ele trabalhe com qualidade e ainda te enche de orgulho. Faça em casa o teste, é sensacional, resultados ótimos, natural. Quantidade, gente, não tem específico. X, X, X. Faça a consumir o quiabo, faça a consumir a melancia. Faça essas manipulações com o quiabo toda noite, antes de dormir. Ou três vezes por semana. Que o seu amigão vai melhorar aí a qualidade de vida dele. É como se você estivesse preparado sempre para o combate. Eu vou encerrar por aqui, te encontro em um outro vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.